Fala galera, Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no nosso parque e pessoal, aconteceu uma coisa inusitada, todos os dinossauros escaparam aqui e já está tendo ataque Caraca, está mordendo ali, coitada, nossa já era, ela já era Estamos aqui com os dinossauros novos, aliás, estou com o Acro, também o Proceratossauro e temos o Herreira também, os Herreira acabaram de sair aqui e vão tretar um contra o outro já estão tretando aqui os coitados, eita, nossa, começou o caos já eu vou ter que acionar aqui as defesas, infelizmente a gente não tem o helicóptero porém a gente tem abrigos, então já vou acionar aqui para salvar algumas pessoas vamos lá, parece até que cumpriu uma missão aqui eita, nossa, então as pessoas vão ter que se salvar por si só, infelizmente eu não tenho aqui as defesas necessárias para eles o que eu posso fazer, então, é a gente construir algo enquanto o caos está se estabelecendo vamos lá, deixa eu ver, cadê, 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 onde é que era? eita, onde é que era? Eu não lembro é aqui, por aqui, deixa eu ver guarda florestal, aqui ó, perfeito, vamos lá vamos criar aqui, opa pronto, beleza, criei, perfeito, está criando aqui o nosso helicóptero, enquanto isso infelizmente a gente vai ter que ficar aqui observando a galera que não conseguiu se salvar, né infelizmente ser devorada vamos olhar aqui tá, o acro deu boa na dele ainda tranquilaço será que ele vai pegar alguém? não ainda não, por enquanto vamos ver aqui opa, o herreira já está correndo talvez ele pegue alguém e não ficou pronto ainda o nosso? não, ainda não ficou pronto ih, rapá que caos que já está se estabelecendo aqui eita, nossa, um atropelou o herreira atropelou uma ali deixa eu ver mais pra cima se tem alguma coisa ou não pra cima tá tranquilo aqui temos mais um pra seratossauro de boa passeando já atacou algumas pessoas, né aqui é o que mais está se estabelecendo de caos nossa, pegou ali ela já era mais uma que já era aqui ih, rapá tá rolando ataques diretos estou ficando nervoso ih, o herreira sauro vai pegar a mulher aqui nossa, pegou não, coitada vai devorar ela tá olhando pra ela já pegou de lado nossa, devorou coitada da menina, velho ali, ó, de novo mais uma que já era ele vai pegar tá chegando bem perto pegou e nossa botou pro lado e comeu estamos perdendo muita gente muita mesmo aqui tá o Acro passeando eu acho que ele ainda não atacou ninguém mas ele tá correndo por aí ele tá passando aqui pra ver se vale a pena pegar, né essas carcaças onde é que eu tô? eu não sei ó, ele tá meio que encarando aqui tá passeando agora a galera que ainda tá no parque isso que eu liberei já as comportas pra todo mundo se salvar mas né pelo que eu estou vendo aqui a gente já perdeu inúmeros dinossauros aliás o Acro ainda tá tranquilão aqui ele não atacou ninguém ele tá de boa até eita nossa, ali tá o Herrera correndo tem uma pessoa ali meio que perde duas pessoas perdidas funcionaram ainda né como é que eles não saibam onde é que fica as coisas alguns Herreras correndo ali a galera correndo aqui eita corre galera que tem um dinossauro gigante aqui ih rapá ih rapá o pessoal correndo ele ali ó eita nossa, é agora talvez ele pegue aqui aqui tem o Herrera ó o Herrera vai atacar o cara pegou e mais uma vez o Herrera acabou de eliminar alguém cara chutou o cara voou longe vai no gol vai no gol gol nossa ih, agora já era ih, agora já era vai comer vamos ver aqui como é que vai ser essa será que é uma animação diferente até eita, animação diferente eita jogou o cara no chão vocês viram caraca devorou eita nosso helicóptero tá pronto já e eu não vi nossa, vamos lá vamos salvar a galera relaxem relaxem não o caro o helicóptero não tá devorando toma, acertei toma, acertei de novo errei nossa, errei de novo deixa eu acertar aquele Herrera que ele tá indo atacar alguém ali toma, no rabo nossa, errei tá dormindo? tirar no... infelizmente o Acro acabou acabou entrando aqui na floresta mas pelo menos eu tenho um Herrera aqui toma, acertei caraca que mira galera sério respeita vai deitar deitou beleza, deitei um vamos à procura dos outros aquele Acro foi inteligente ele entrou pra dentro da floresta e eu não consegui encontrá-lo mais vamos procurar mais dinossauros por aqui lá longe tem um toma nossa, não deu tá muito longe não, ainda não aqui eu acho que eu consigo ainda não agora nossa, não dá galera é muito pequeno o alvo toma agora vai, agora vai tirando uma hora depois e... acertei perfeito nossa, ele tá fugindo toma essa e... toma essa caraca, se acertar daqui é miter toma acho que não pegou é, não pegou galera nossa tá difícil vamos tentar nos aproximar um pouco mais com licença aí que eu tô na perseguição aqui agora eu vou ter que pegar nossa passou por baixo do helicóptero caraca caraca me deu um dibre me dibrou e... cadê sumiu ah não, tá ali agora você é meu não pegou cara aí não pegou aí finalmente acertei aí ó deitou fica aí carnotauro o carnotauro tá de boa na joela dele beleza então vamos lá vamos procurar outros dinossauros deixa eu ver será que a gente encontra por aqui o acro deve estar por aqui com certeza eita ele entrou ele entrou na jaula dos nossa olha ali caraca ele entrou na jaula dos herbívoros ah mas agora eu te pego agora eu te pego toma essa toma 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 caraca ele desviou do meu tiro ainda aqui agora o último tiro toma agora deitou finalmente conseguimos deitar então o acro também a gente conseguiu ali resgatar algumas outras pessoas agora eu só queria caçar esse acro mesmo agora eu boto aqui ó e já era vai pegar o último dinossauro o resto aqui já tá caído aqui tem mais um que tá devorando nossa comeram ih rapá mas pelo menos agora só falta esse aqui e aqueles ali os outros já estão medicados assim eu diria tem esse herreiro aqui também até vou ter que colocar pra ele pegar aqui depois e também já tem um aqui ó tem mais um próximo nossa nossa ele tá que isso que isso opa que que o outro é um zumbi vocês viram um zumbi proceratossauro zumbi cara que que isso cara ficou loucão tá loucaço agora galera esse aqui é um proceratossauro zumbi olha isso é zumbi galera ó caraca velho dinossauro zumbi beleza então olha outro aqui que que é isso velho que que é isso zumbizão galera zumbizão caraca bom a gente vai ficando por aqui então espero que você tenha gostado se divertindo por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito e também não esqueça aí de deixar o seu comentário e principalmente ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que eu tenho aí tirinhas criadas pelo Theo ele tá postando no discord principalmente então eu vou deixar aí na descrição e também no tópico fixo caso você queira entrar no discord já temos alguns herbívoros correndo aqui no parque também mas o nosso carinha ali já vai capturá-lo valeu então a todos até mais e tchau foi tchau 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 tchau